Ele pode não ser como a garota de Ipanema, descrita na música brasileira mais famosa. Mas o Rio de Janeiro tem agora a sua própria sereia, ou melhor, sereio. É cansativo, mas cada vez está ficando menos. Ser tritão é um sonho antigo. Seu pai era pescador e ele sempre o acompanhava nas idas ao mar. Já gostava. Como é seu nome, minha sereia? É bel, bel do senhor. Você veio de onde? Eu vim em Rio de Janeiro. Você veio de onde, hein, sereia? Eu vim lá do alto mar. Lá do alto mar? Meu Deus. Eu vim lá de Deus. Eita, meu Deus. Esse sereia é impressionante. Eu não sou da serra e sereia aparece. Eu vim lá da pequena sereia, então eu ficava tentando imitar ela na água, pegava a canga assim, e rolava assim na perna. Estes filmes são seu orgulho e ele tem a coleção completa. A paixão de Davi é antiga, mas o interesse por itens relacionados às sereias só virou moda recentemente no Brasil. Agora o jovem recebe para fazer presença em festas e eventos. Como é seu nome, hein, sereia? É bel, bel do senhor. Você veio de onde? Eu vim em Rio de Janeiro. Você veio de onde, hein, sereia? Eu vim lá do alto mar. Lá do alto mar. Para ilustrar o fenômeno, até a mocinha de uma novela brasileira é uma sereia. O ator amador nada uma vez por semana depois de cumprir um ritual. Primeiro a maquiagem. Ela não sai com água do mar. Ela é maravilhosa essa base. Em seguida ele escolhe que calda vestir. Então essa aqui ela é de neoprene. E essa aqui ela é... Ela tem isso aqui duro que dá aquele impulso dentro da água, né? O mar, meu Deus. Tudo vai ver. Eita, meu Deus. Essa seria impressão. O mar, você vai dar cheio, aí você vê, aparece. E finalmente o mar. Nenhum banhista consegue ficar indiferente à cena. Eu fico imaginando se eu tivesse uma roupa daquela quando criança. Ia ser um sonho, né? Tem que ser mulher. Mulher é mais bonito. Sereia é para mulher, não é para homem, não. O sereio não se incomoda e segue a vocação. Sou louco sim, mas eu sou feliz. É isso que importa. Mesmo que a moda acabe, Davi tem certeza que nasceu e vai morrer sereio. E aí Oi, eu sou feliz. Eu sou feliz. E aí